Banda do Easter DJ Piau Piau Me dizendo que eu sou a sua vida Quero usar, mas dessa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, eu não quero ser apenas só mais uma Que você enrole e se que depois puxa mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Quer saber, eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer Quer saber, eu nem preciso de você Manda do mister Liga Me dizendo que eu sou a sua vida Quero usar, mas dessa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, eu não quero ser apenas só mais uma Que você enrole e se que depois puxa mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Quer saber, quer saber, eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer Quer saber, eu nem preciso de você Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer